O que está esperando a gente? A gente vai pra aquela ilha aí, ó. A gente vai pra aquela ilha. É hoje. É hoje. É hoje. É um frio. Gente, surreal a coisa, sabe? Que surreal. Ih, nem explicado. Gente, a água tá morna, não? Cara, aquele barco lá tá lotado de gente. Vou botar um zoom pra ver se vocês conseguem ver. Tá tipo um batomus. Agora eu mirei, peraí. Olha lá, olha lá ele, olha lá ele. O batomus tá cheio. Tá simitado de barco, tá vendo? Aí eles vão pra aquela ilha. Agora melhorou o rato lá. Olha a escagona. Olha a escagona, olha a escagona. Tá passando a escagona, lá. Vão tudo pra aquela ilha lá, ó. Os barquinhos. Muito beleza que vai pra lá. Olha o outro mágico agora pra vocês verem. Já se jogou na água. A próxima sereia, óbvio. Mas eu vou agora a escurrendo. Espera a gente, barquinho. A gente já tá indo. Calma, beijo. Tchau, galera. Vou curtir.